O Brasil definitivamente não pode parar. A décima vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro proibiu a campanha O Brasil não pode parar do governo federal e que promova campanhas de esclarecimentos e prevenção à Covid-19. A campanha que eu os vi querendo fazer era uma campanha, sabe, aquela Copa do Mundo, eu não podia ir para aquele lado. Olá, minha gente. Mais um episódio da nossa série Real Confesso, que trata dos crimes do presidente da república na gestão da pandemia. Desta vez vamos tratar da sua campanha para deseducar. No primeiro ano inteiro de pandemia, o governo federal lançou campanha para orientar a população a se proteger da Covid-19. Claro, isolar as pessoas do vírus nunca foi a intenção de Bolsonaro. Em 27 de fevereiro do ano passado, as redes sociais italianas foram invadidas por um vídeo que divulgava o slogan Milão não para. Tratava-se de uma peça crítica às medidas de isolamento social que a Europa começava a adotar para frear o novo coronavírus. O prefeito da cidade de Milão, Giuseppe Sala, compartilhou esse slogan Milão não para. Um mês depois, em 26 de março, Milão abrigava 40% dos pacientes com Covid-19 e respondia por 54% das mortes pela doença na Itália. O prefeito Sala, então, admitiu que tinha errado ao apoiar a campanha Milão não para. Entre aspas, ninguém ainda havia entendido a virulência do vírus, justificou-se o prefeito. O mundo todo ouviu o alerta de Giuseppe Sala. Jair Bolsonaro não. Exatamente no dia seguinte, em 27 de março, o governo federal disparou nas redes sociais um vídeo cujo mote era O Brasil não pode parar. Estimulando as pessoas a continuar suas vidas como se não houvesse vírus. Para disseminar a propaganda nos meios digitais, o governo contratou uma empresa sem licitação, por 4 milhões e 800 mil reais. Coube à justiça intervir e proibir a veiculação da campanha. Em outras palavras, duas semanas depois de a Organização Mundial da Saúde declarar que a Covid-19 era, sim, uma pandemia, Bolsonaro gastou dinheiro público para deseducar. Nada falou sobre máscaras ou sobre lavar as mãos, usar álcool em gel e ficar em casa. Como anotou a Casa Civil da Presidência da República no item 6 da lista de crimes que deu origem a esta série réu confesso. Abre aspas. O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid. Fecha aspas. Ao depor na CPI da Covid, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde e, portanto, ministro no início da pandemia, disse que nunca teve apoio do governo Bolsonaro para realizar uma campanha de orientação da população. Disse ele, abre aspas, não havia como fazer uma campanha sobre Covid-19, não queriam fazer uma campanha oficial. Fecha aspas. Uma iniciativa nesse sentido, estimulando o uso de máscaras pela população, só foi feita em abril deste ano, mais de um ano depois de iniciada a pandemia no Brasil. E, mesmo assim, dias depois do anúncio, Bolsonaro apareceu em público sem a proteção e causando aglomeração. Como já ficou claro, essa sequência de absurdos é mais uma prova de que Bolsonaro perseguia mesmo a imunidade de rebanho sem vacina, atuando sistematicamente para infectar o maior número de brasileiros. Preferiu matar do que reduzir a atividade econômica. Essa foi a opção de Bolsonaro. Abram aspas. A não veiculação de uma campanha educativa por meios de difusão abertos, ou seja, canais de televisão aberta, grandes meios de comunicação, foi uma estratégia para que só a opinião dele, Bolsonaro, fosse difundida. Esclareceu o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, membro suplente da CPI da Covid. Para o senador, a CPI precisa investigar também o uso de recursos públicos em prol da desinformação e às custas de milhares de vidas. Disse o senador, abre aspas, Vamos descobrir como a opinião dele foi veiculada, usando dinheiro público, através de influencers e sites que chegam a determinados públicos que reforçam e reproduzem a teoria e a forma de pensar no presidente. Fecha aspas. Parte dessa investigação deve ocorrer, ou já está ocorrendo, na primeira fase da CPI, quando essa CPI já ouviu o ex-ministro da Secretaria da Comunicação, Fábio Weingarten, o ex-ministro Pazuello, e também alguns integrantes do chamado gabinete paralelo da pandemia. Esperemos que a CPI tenha a força e a determinação necessária para desmascarar mais essa atitude do presidente que se negou a informar a população, desinformou a população e deu o mau exemplo do que não poderia, não deveria ter sido feito durante a pandemia para evitar a propagação do vírus. Por hoje era isso. Aguardem novos episódios da série Real Confesso. Muito obrigado e até lá! Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.